Olha, quando a gente encontra a cruz, é um bom sinal, sinal que encontramos o Cristo. Então não tenha medo da cruz, das dificuldades, das perseguições, porque a cruz é pesada para quem arrasta. Lembre-se que aos pés da cruz, estava de pé a mãe de Jesus, e ela estava de pé. Nossa Senhora é o nosso maior exemplo para vencer as tribulações. Ela teve a certeza em quem colocou a sua confiança. E por isso Jesus, antes de morrer, nos deu ela como mãe, e nós a ela como filhos, para aprendermos com ela. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe.